Vamos ver agora, alô, 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 e o tempo do retorno do Balguerão? Alô, 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 al Tá melhor, tá melhorando? Você tá me ouvindo? Esse mundo vai separar. Olha isso. Vou abaixar. Acho que melhorou agora. Você fica falando do áudio, acho que melhorou agora. E aí, bolatinha? Já é meio... Você fica dando corda? Meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus. Bom.